Seu triné suou e a lua iluminou Me encantou e aqui estou Para te homenagear E a festa já vai começar Força o Irapuru da boca Canta minha comunidade Vem que vem Arrebenta minha escola Prepare a sua emoção, amor O Irapuru vem aí, de novo Trazendo a história e a tradição Que a moca guarda no coração Prepare a sua emoção, amor O Irapuru vem aí, de novo Trazendo a história e a tradição Que a moca guarda no coração Em terra brasileira A influência vai desembarcar O sangue italiano em suas veias O olhar na aldeia vai te batizar Nasceu da tecelagem e o comércio Seguia um trem, trilhando o progresso Acompanhando a transformação Chega a indústria pra evolução É gostoso o meu sabor Vem provar Em festas cantinas eu vou te levar O molho e a massa Que te conquistou Tá na receita que a nona ensinou É gostoso o meu sabor Vem provar Em festas cantinas eu vou te levar O molho e a massa O molho e a massa que te conquistou Tá na receita que a nona ensinou A noite A noite revela Sua arte, cultura e lazer Bares, poemia, sedução No templo do samba A gente se vê No baile, na dança, o prazer de viver Saúde, beleza, prata e vender O grito de gol Recoma no ar Moleque travesso Vou comemorar Do lado e do esquerdo do peito Eu vou te levar Prepare a sua emoção Amor O Irapuro vem aí De novo Trazendo a história E a tradição Que a boca guarda no coração Prepare a sua emoção Amor O Irapuro vem aí De novo Trazendo a história E a tradição Que a boca guarda no coração Em terra Em terra brasileira A influência vai desembarcar O sangue italiano em suas veias O olhar na aldeia Vai te batizar Na cena de selagem e o comércio Seguia o trem Trilhando o progresso Acompanhando a transformação Chega a indústria Pra revolução É gostoso É gostoso O meu sabor Vem provar Em festas cantinas Eu vou te levar O molho e a massa Que te conquistou Tá na receita Tá na receita Que a nona ensinou É gostoso O meu sabor Vem provar Em festas cantinas Eu vou te levar Bateria nota mil É gostoso É gostoso É gostoso Que travesso Vou comemorar Vou comemorar Do lado esquerdo do peito Eu vou te levar Prepare a sua emoção Prepare a sua emoção Amor O Irapuru O Irapuru vem aí De novo Trazendo a história E a tradição Que a moca guarda no coração Prepare a sua emoção Amor O Irapuru Vem aí De novo Trazendo a história E a tradição Que a moca guarda no coração De novo De novo Trazendo a história E a tradição Que a moca guarda no coração Sou da moca Com muito orgulho